Darlan Ribeiro de Souza, de 22 anos, estava foragido da justiça cerca de seis meses. Estava comandado de prisão em aberto por roubo. Ele atuava na região sudeste da capital. Darlan foi trazido aqui para a central de flagrantes e daqui será levado para uma unidade prisional. Ele tinha várias passagens pela polícia e era bastante conhecido. E agora que foi preso, vai trazer sossego para os moradores da região. Informações da comunidade, da sociedade, que nos ajudou também nessa captura dele. Desde ontem que nós fizemos a captura dele, né? Mas ele é perigoso porque ele não obedece, ele não obedece na bordo de prisão policial, ele não obedece, não adianta atirar nele. O negócio é pegar ele pelo braço e amarrar ele, porque ele é perigoso, ele não se entrega. Além do mandado de prisão por roubo, quais são os outros crimes que ele já cometeu? O senhor tem essa informação? Ele vive furtando, né? Furtando aí, inclusive furto de energia, furto desse estilo de poste aí da Cepisa, né? Da Eletrobras. E também outros crimes pequenos, né? Como entrar na casa do vizinho, né? Carregando as panelas, carregando o fio para queimar e vender, né? Para manter o vício. Ele é viciado. Com certeza agora vai dar sossego para a população? É, a população lá está satisfeita, né? E a polícia está satisfeita também com o trabalho, porque ele é bastante perigoso, né? E nós temos para a sociedade.